O Alligator é um dos jacarés mais perigosos do mundo. Também é conhecido como jacaré americano, pois são encontrados em apenas algumas regiões dos Estados Unidos. São animais poderosos e oportunistas. Esperam sempre o momento certo de atacar, pegando suas vítimas de surpresa, não oferecendo chances de escapar. Seus ataques quase sempre são mortais. Tem muita sorte quem consegue escapar de um ataque surpresa do Alligator. Nas imagens a seguir vemos algo impressionante. Um grupo de cavalos estava pastando pela região. Enquanto um Alligator estava por ali aparentemente bem tranquilo, quando de repente um dos cavalos parte para cima do Alligator, tentando pisotear o jacaré. Na segunda tentativa o cavalo quase se deu mal. O Alligator por muito pouco não conseguiu aplicar uma mordida em cheio em uma de suas pernas. Poderia ser fatal para o cavalo. Após o susto, o cavalo não incomodou mais o Alligator. E aí E aí E aí E aí E aí E aí